Caminhoneiros fizeram manifestações no país inteiro e aqui em Brasília, no Distrito Federal, é claro, não foi diferente. As principais rodovias, tanto de entrada como de saída do DF, elas foram bloqueadas. Nós vamos ver agora na reportagem da Larissa Batista tudo o que aconteceu. Vamos ver. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, interdições e manifestações em estradas de pelo menos 11 estados e no DF foram identificadas ainda na noite de domingo. Estamos aqui, ó, na 153, na África. Logo após o resultado do segundo turno das eleições, manifestantes que são contra o resultado fecharam pistas usando caminhões, tratores e barricadas com pneus e materiais de construção. Ao menos cinco bloqueios foram confirmados em rodovias que ligam o DF a outras cidades e estados. Por volta das duas horas da tarde desta segunda-feira, os manifestantes intensificaram bloqueios na BR-020, divisa entre o DF e Formosa. Outro ponto de bloqueio foi identificado no quilômetro 15 da BR-251, próximo ao Café Sem Troco. A BR-060, sentido Anápolis, também apresentou longos congestionamentos por conta das manifestações. Já a BR-040, sentido Lusiana, ficou fechada durante toda a manhã. Alguns manifestantes chegaram a montar tendas no local. Um grande congestionamento de ônibus e carros foi formado na região, mas após negociações com a PRF, a via no quilômetro 19 foi totalmente liberada. O dia foi movimentado, né?